E agora nós vamos falar, gente, sobre o decreto que foi publicado nesta semana, na semana passada, que restringe o funcionamento de alguns segmentos, como as academias, por exemplo, e também proíbe a circulação de pessoas em alguns pontos da cidade. Hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Cristóvão Bazan, que é o coordenador da Vigilância Sanitária, e vai conversar com a gente, explicar um pouquinho sobre esse decreto, muitas pessoas com dúvida, né? Bazan, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês novamente, né? Para estar ajudando, tirando dúvidas sobre o novo decreto. Bazan, por que desse decreto? Por que dessas medidas restritivas nesse momento? Ô Ana, nós temos uma preocupação muito grande hoje quanto ao nosso número de internações, né? Tanto enfermaria quanto UTI, tanto pública como privada. Nós temos uma saturação hoje do nosso sistema de saúde. Você vê o hospital lotado, UPA lotada, e nós não estamos conseguindo quebrar essa transmissão. Se você vê, todo dia estão saindo altos números de infectados novos, altos números. Então, se nós não conseguimos quebrar essa transmissão, nós vamos ter a tendência a aumentar mais e mais, e principalmente nos últimos dias nós estamos tendo muitas mortes, que é o que nós não queremos, né? Evitar ao máximo essas internações e esses óbitos. Então, nós estamos tentando junto, seguindo mais ou menos o modelo do Estado, né? Fazer algumas atitudes para quebrar essa transmissão. Para quê? Que nós possamos passar essa fase crítica um pouco mais tranquilo. Exato. O porquê da decisão em proibir o funcionamento das academias nesse momento? As academias, elas têm uma grande aglomeração. A maioria são ambientes fechados, que são várias pessoas fazendo exercício e sem máscara. Por quê? Conforme o exercício que você vai fazer, de máscara você não dá conta de fazer. Tá? Então, você tem uma transpiração maior, você tem uma respiração mais ofegante, mais forte. Então, se uma pessoa contaminada dentro de uma academia, ela pode contaminar várias academias. Isso eu não estou falando por mim, não. Tem estudos que indicam isso. Tem vários fatores. Então, o comitê, em reunião, decidiu seguir o Estado. Nós temos o prosseguir também do Estado, que faz essa recomendação, né? De parar algumas atividades quando você está na bandeira vermelha. E uma dessas recomendações são as academias. Então, numa reunião, se decidiu fazer um decreto para tentar quebrar. E nesse decreto foram incluídas as academias. Ontem, inclusive, alguns vereadores solicitaram que a prefeitura e o comitê revejam essa medida. Alguns profissionais, proprietários de academia, procuraram a Câmara também para fazer essa solicitação. Porque alegam prejuízos também. Enfim, tem a possibilidade de vocês voltarem atrás ou não? As academias vão ficar fechadas, conforme previsto no decreto, até o dia, acho que 14 de abril? 18 de abril. Então, nós recebemos ontem, à tarde, um ofício da Câmara e também recebemos alguns projetos de academias. Esses projetos vão ser colocados em pauta na próxima reunião do comitê. E lá no comitê vai-se ler esses documentos, ver as explicações dele, vai chegar a um consenso se continua fechado ou se abre. Mas nós temos que aguardar a próxima reunião do comitê, que é quinta-feira que vem. Bom, enquanto isso, então, permanece fechadas, né? Enquanto isso, permanece fechadas. Um outro ponto do decreto polêmico também, que as pessoas têm criticado, outras pessoas concordam, enfim, é com relação à circular da Lagoa Maior, né? Que proíbe a circulação de pessoas no entorno da Lagoa. Isso prevalece, Bazar? Está proibida realmente as pessoas de fazer a sua atividade física na Lagoa? Prevalece. Está proibido, sim. A Lagoa, ela está fechada pelo decreto. Nós estamos até com uma equipe de fiscalização lá, que vai intensificar essa fiscalização na Lagoa. Por que o da Lagoa? A Lagoa, ela é um cartão postal da nossa cidade. E lá está correndo muitas aglomerações, principalmente aos finais de semana. Você passa lá de segunda a domingo, à tarde, é muitas pessoas sentadas na grama, muitas famílias reunidas, todos sem máscaras. Então, ninguém está usando máscara na Lagoa, que teria que estar. Então, chegou-se a essa conclusão de fechar a Lagoa, pra você evitar aquela aglomeração ali. Porque tem ainda a pista de skate, tem os campos de futebol. Então, tem muitas pessoas que estão aglomerando e elas não estão respeitando o uso da máscara. Então, a nossa preocupação ali é grande. Por exemplo, se você pega ali a Lagoa, um grupo de 10, 15 corredores correndo junto, todos sem máscara, aquilo, só na própria respiração, se um estiver perto do outro, já vai contaminando. Então, assim, é o ar livre? É o ar livre. Se as pessoas conseguissem respeitar as normas, não teríamos tantos problemas. Mas as pessoas não respeitam hoje em dia. Então, é esse o nosso grande problema. O problema é que, às vezes, até coloca assim, ah, mas se eu for sozinha, eu com meu marido, meu esposo, enfim, não teria problema. O problema é que, às vezes, você encontra um amigo, alguém, passa pelas pessoas aí, que estaria o problema, até por conta do não uso da máscara. Também, por conta do não uso da máscara. Então, nenhuma pessoa, nem individualmente, não pode frequentar a pista de caminhada. Mas está fechada a lagoa. Exatamente. Aí as pessoas colocam, mas a lagoa fecha, as pessoas vão caminhar no quartel, em outros locais da cidade. Não estaria transferindo o problema para outro local? Também, mas como a lagoa, ela é um cartão postal, um parque, a maioria das pessoas preferem a lagoa. Quando elas não vão na lagoa, elas vão próximo às suas residências, ou a condomínios. Então, assim, nós estamos tentando evitar a aglomeração lá na lagoa, que é o nosso maior denúncia, por exemplo, que chega para nós, é a lagoa. São pessoas com rodas de mais de seis, oito pessoas, tomando tereré, todos sem máscara. Então, é essa que é a nossa grande preocupação. Pois é, e um outro ponto que a gente já falou aqui, a cascaleira também, tinha o Jupiá, que vocês também tiveram que interditar a prainha lá, para resolver esse problema de aglomeração. Mas tem a cascaleira, que aos finais de semana, toda vez que a fiscalização vai lá, encontram pessoas aglomeradas, né? Tem, nós estamos indo todos os finais de semana na cascaleira, sexto, sábado, domingo, feriados, e é um trabalho contínuo nosso com a PM, né? A Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros e o Ministério Público Estadual. Então, nós vamos estar fazendo toda essa parte de rancho, de tudo. Nós vamos estar fiscalizando, estamos aumentando, intensificando as fiscalizações, aumentando os fiscais, para nós conseguirmos ir para todos esses lugares. Inclusive, a PMA nos está auxiliando de barco pela água. Isso é muito bom, né? Porque nos ranchos também está tendo muita aglomeração, né? Muita aglomeração. E agora a PMA vai fazer essa parte por água. E com relação a quem faz trilhas lá, aqueles grupos de trilha, quem pratica as suas atividades, está proibido ou está permitido na cascaleira? Então, na cascaleira, quem estiver fazendo trilha, se estiver em duas pessoas, se tiver distanciamento, espaçamento, não tem problema. O que não pode é aglomerar. Igual você chega lá, estão fazendo churrasco, consumindo bebida alcoólica, tem 10, 15, 20 pessoas que são de várias famílias diferentes que estão juntas lá. Então, isso aí não pode. É o que a gente fala, né? Na verdade, não precisaria nem ter fiscalização, né? Bastaria um pouco de conscientização por parte de algumas pessoas. A gente sabe que tem aqueles que tomam todas as medidas, que mantêm o distanciamento, que usam máscara ou álcool em gel, mas, infelizmente, tem aquelas pessoas que ainda não se deram conta da gravidade do que está acontecendo, né? Às vezes criticam, criticam, vão para as redes sociais, só que são os primeiros a estarem ali fazendo coisas erradas, né? O ideal é que nem existisse fiscalização, né, Bazan? Que todo mundo, por si só, tomassem as medidas sabendo da gravidade do que está acontecendo, né? É isso aí, Ana. Eu acho que, assim, se cada um fizesse sua parte, nós passaremos rápido. Por exemplo, aumentou muito, vamos isolar 15 dias, 15 dias não mata ninguém, fica na sua casa, fica com a sua família, evite, né? Sai o necessário, precisa ir numa loja, fazer uma compra, ir no mercado, vá, vai uma pessoa só da família, quem precisa, não precisa levar a família inteira para ir nesse momento, agora é crítico. Passou os 15 dias, caiu a transmissão, a pessoa começa a ver um amigo ou outro, né? Sempre com os cuidados. Mas se nós estamos numa fase crítica, nós estamos com UTI lotada, hospital lotado, UTI lotado, você viu que tivemos que abrir a clínica da criança para fazer atendimento COVID, porque é muito, muito atendimento, nós estamos positivando muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, essa é a nossa grande preocupação. Exato. Com relação às igrejas, Baselão, o decreto também diz ali que, desde que elas cumpram todas as medidas de biossegurança, poderão funcionar com 25% da sua capacidade. Isso prevalece? Prevalece. O problema é o seguinte, as igrejas estavam fechadas para seu funcionamento. Teve uma decisão do STF que liberou o funcionamento das igrejas como essencial, desde que elas respeitassem 25% da sua capacidade. E ontem, eu não sei nenhum resultado ainda, mas ontem ia ter uma outra sessão no STF para saber se iria liberar mesmo ou se iria continuar proibindo. Então, nesse impasse que ficou, de pode, não pode, o STF tinha liberado. Então, aguardando aquele resultado. Se o STF entender que não vai permitir, aí nosso decreto vai fazer com que elas continuem fechadas. E mesmo que elas possam funcionar com essa capacidade, elas têm que estar sempre atentas ao horário do toque de recolher. Que o do nosso município ficou todos os dias às 20 horas. Então, de segunda a domingo, às 20 horas, é nosso toque de recolher. Então, a partir das 20 horas, não pode ter mais ninguém na rua. Só entregas de delivery. Porque, em alguns casos, por exemplo, as igrejas, tem igrejas que nem estão abertas por conta própria. Algumas igrejas católicas estão fazendo missas pela rede social. Algumas igrejas evangélicas também, por conta própria. Ou outras querem o seu funcionamento. Mas é preciso respeitar todas as medidas de biossegurança. Nesse momento, ainda está prevalecendo esse decreto, com 25% da capacidade, com base na decisão do STF. Caso contrário, se o STF não conseguir, aí vocês vão voltar atrás, vão fechar todas as igrejas? É, no nosso próprio decreto já fala, né? Está dependendo da decisão do STF. Se o STF decidir que pode fechar, as igrejas automaticamente, pelo nosso decreto, estarão fechadas até o dia 18. Nós sabemos que igreja é essencial. Nós temos que ter fé nesse momento. Temos que orar muito nesse momento. Mas também é um grande foco de contaminação. Uma vez que as igrejas são fechadas, e que há um grande número de pessoas de fiéis dentro das igrejas. Pois é. A gente até, algumas pessoas falam, ah, mas fechar a igreja é tão importante nesse momento. É o que eu sempre falo, gente. Para você ter fé e orar, você pode fazer da sua casa, né? É, e lembrando também que a igreja está fechada para culto, tá? Mas ela está aberta durante o dia. O fiel que precisar de atendimento individual, ele pode ir, pode ir na sua igreja ou no seu centro, né? E procurar o auxílio que ele precisa. Com relação aos bares, lanchonetes, até às oito horas também? Às oito horas, tudo até às oito horas. Depois só pode delivery, né? Proibiu a apresentação musical nos bares, esse decreto, né? Ele também fala das aglomerações, né? De festas em casa, reuniões familiares, que está permitido o número máximo de seis pessoas, ou a quantidade de pessoas que morar na residência. Lógico que você, se você mora em dez, uma casa, lógico que vai estar aos dez, isso é normal. Mas em casos que mora um ou dois, é no máximo seis pessoas. Nós pedimos que sejam da mesma família, que não misturem famílias diferentes, de lugares diferentes, porque isso pode levar a uma contaminação de um lugar para o outro. E também o decreto fala dos esportes coletivos. Então, os esportes coletivos em espaços abertos, áreas abertas, ele está liberado até quatro pessoas. Exato. É que algumas pessoas até colocam, ah, mas a casa é minha, eu recebo quantas pessoas eu quero. Eu quero, né? Mas não é isso, né? As pessoas precisam ter o bom senso nesse momento, porque eu até conversei com a Angelina Azuque, que faz parte do comitê, a gente está tendo muitos casos de Covid, de pessoas da mesma família, por conta justamente dessas reuniões familiares, esses encontros, pai morrendo, filho morrendo, mãe morrendo, pessoas da mesma família, né? Então, isso mostra a importância de não ter essas aglomerações em casa também, né? É, isso aí é verdade. Eu tive na casa da minha mãe, eles tiveram, a casa do meu pai teve. Então, assim, é uma preocupação muito grande, você fica sem saber o que fazer, você não sabe se vai evoluir para um caso grave ou não. A pessoa, só dela saber que ela já está positiva, abala o psicológico dela, ela já começa a entrar em pânico, então isso aí é ruim. Então, nesse momento, é bem crítico. Nós pedimos que todos colaborem, principalmente o uso da máscara e do álcool em gel. Saiu de casa, usa a máscara, usa a máscara do jeito correto, não põe a mão na frente, não pega do lado, né? Tira certinho. Tem gente que usa a máscara no nariz, a máscara embaixo do queijo, gente. Não é, a máscara tem o jeito correto de ser utilizada. A cada três horas tem que trocar a máscara, evitar colocar a mão nos olhos, a mão no nariz, a mão na boca, em contato com coisa úmida, porque às vezes você está com o vírus ali na mão, passou no olho, no nariz, na boca, aí que está o problema. Assim vai ser infectado, é. As pessoas têm que ter essa consciência. Gente, é muito triste o que está acontecendo. Eu vejo cada comentário, cada absurdo nas redes sociais, as pessoas duvidando, as pessoas... Ah, mas, gente, não é isso. As pessoas estão morrendo. Eu sempre falo que antes a gente falava de números, hoje a gente fala de pessoas conhecidas, pessoas queridas. A gente não tem leito, não tem estrutura que dê conta, gente, de atender essa quantidade de casos positivos. Aí as pessoas falam, ah, e atendimento precoce? Não tem nada de atendimento precoce por enquanto, né? Não tem nada científico que comprove que isso dê certo, né? Não tem. E o tratamento precoce, se você for ver, primeiro que hoje nós temos a dengue aí, que também está alta, e o pessoal está deixando de cuidar da casa. Então nós fazemos um apelo também para as pessoas cuidarem das suas residências, dos seus quintais, porque é onde acha foco de dengue, é onde sempre tem alguém morando. Então, assim, pedindo, porque a dengue confunde muito, e se você estiver com corona e tratar como dengue, se você estiver com dengue e tratar como corona, isso aí muda a medicação, muda vários fatores. Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado aí nesse momento, tá? E antigamente, Ana, como você falou, ouvimos falar, diz que não sei quem está, diz que não sei quem. Hoje é uma realidade grande, hoje o corona está em todo lugar, hoje todo mundo tem um amigo, um conhecido, um familiar que já teve, já perdeu um familiar querido. Então, assim, é uma preocupação muito grande com nós. Exatamente. E é por isso dessas medidas restritivas que algumas pessoas, às vezes, não entendem, né? O porquê da necessidade do isolamento social. Porque são muitas pessoas contaminadas ao mesmo tempo. Nós temos mais de 2.300 pessoas com Covid hoje. Aquelas que procuraram e fizeram o exame, né? Fora aqueles que estão, não têm sintomas, são assintomáticos. Então é muita gente. E aí, se você não restringir um pouco o funcionamento, a circulação dessas pessoas nas ruas, a probabilidade dos casos ir aumentando, né? Sempre aumentando. Por isso que tem essas medidas, né? Por isso que tem essas medidas. Nós pedimos, né? Eu gosto de festa também, eu gosto de farra. Faz muito tempo que eu não aglomero. Então, assim, a gente pede para as pessoas aguardarem mais um tempo antes de quererem aglomerar, antes de juntar várias pessoas para fazer churrasco, essas coisas. Tenta manter em casa para nós quebrarmos essa corrente de transmissão. quebrando essa transmissão, nós vamos conseguir diminuir nossas internações, conseguir diminuir nossos óbitos. Outra coisa, abre UTI, abre UTI. É fácil abrir UTI. Isso é muito fácil. O problema é que nós não temos profissionais da saúde para cuidar dessa UTI. Nem medicamentos para isso não tem, né? Quando você vai abrir uma UTI, aparelho é fácil você comprar. Isso aí você consegue. Agora, você montar uma equipe médica que vai estar ali 24 horas de plantão, porque a UTI, ela tem que ter médico intensivista, ela tem que ter enfermeiro, técnico de enfermagem. Então, é bem complexo montar uma UTI. Não é simples, monta. Hoje, nós não temos mão de obra e insumo, que são os medicamentos. Está em falta. Isso não é só aqui ou no Brasil, é no mundo. Porque tem muitos países comprando, muita gente precisando. Então, enquanto nós não tivermos uma vacinação em massa, nós vamos ainda passar por alguns contratempos. Então, temos que aguardar a vacina, que graças a Deus está chegando e até o final do ano, nós vamos ter uma boa cobertura já vacinal. Pois é, e é importante também, gente, quem tomou vacina, você não está livre de contrair novamente a Covid ou de morrer, não, viu? Tomou a vacina, as pessoas precisam continuar com o isolamento social, cumprindo todas as medidas de biossegurança. A gente já viu casos aí de pessoas que tomaram a vacina e morreram, porque já estava com a doença, enfim. Então, assim, tomou a vacina, vamos esperar, tem que ter muita paciência nesse momento, né, Abazan? Tem que ter outra coisa. A vacina, ela depende de imunidade. Cada organismo reage de um jeito, é um organismo que vai fazer a imunidade completa da vacina, tem um organismo que não vai. A vacina, ela não vai prevenir que você não pegue. Você vai adoecer, ela vai tentar prevenir que você não adoeça para caso grave, mas você vai pegar o Covid, vai transmitir o Covid. Então, não é porque você vacinou, estou vacinado, vou para a rua, vou para a farra, vou sem máscara. Não, continue com todos os cuidados e tentando manter o distanciamento social. Pois é, e os bancos também, né, Abazan? O local que tem bastante aglomeração, a gente mostrou no início da semana, ontem já estava bem diferente na Caixa Econômica Federal, ou seja, até havia declarado, né, que as equipes iam aumentar a fiscalização nesses locais. Ontem a gente mostrou uma outra realidade na Caixa, mas é o que a gente fala, as pessoas por si só deveriam manter o distanciamento, evitar a aglomeração, não precisava nem ter fiscalização se todos fizessem a sua parte, né? Agora é claro que para quem não cumpre, esses têm que estar lá, né? Têm que estar lá, igual a Caixa, ela é complicada, as pessoas precisam do dinheiro, elas necessitam daquele auxílio, o que elas recebem, o salário, mas o que nós pedimos? Pode ir, não tem problema. Mantenha o distanciamento na fila de um metro e meio, use a máscara, né? Vá só uma pessoa, não precisa levar pai, mãe, tio, tia, punhado, filho. Filhos, né? Então, é o que nós pedimos, vai para a Caixa, beleza, precisa ir ao banco, qualquer outro lugar, ao mercado, vai uma pessoa só, mantenha o distanciamento, tem a fila, tem, beleza, vou respeitar a fila, eu estou a um metro e meio, da pessoa, eu estou com a minha máscara, acabou, se nós fizermos isso aí, não tem problema. E tem aqueles que, quando você vai para frente, o outro vem encostando, sabe o que você faz? Abra a perna, eu vou nos lugares assim, eu já coloco as pernas assim, uma perna do lado, a outra do outro, não encosta em mim, fica assim, tem que ser assim, para aqueles que, porque tem pessoas que não respeitam, você vai para frente, a pessoa vem atrás, poxa, ou fala para a pessoa, gente, fica distante, você pode dar uma afastada, porque nós precisamos, nós estamos em um momento crítico, não é falta de educação não, gente, tem que ser assim, hoje nós temos que falar, temos que ajudar, porque está complicado. Exatamente, Bazan, quero agradecer pela sua presença, o espaço está sempre aberto, para a gente debater esses assuntos, a gente sabe que é importante, a gente sabe que está todo mundo estressado, a gente entende o lado de alguns comerciantes, da população, que às vezes quer fazer a sua atividade, quer ir para a academia, mas não é o momento, o momento está difícil, está delicado, e se a gente não, cada um não fizer a sua parte, a situação tende a piorar, né? Tende a piorar, é isso aí Ana, obrigado por ceder esse espaço para nós, então assim, nós queremos bater de novo na tecla, que evitem aglomerações, usem a máscara, o álcool em gel, só para nós tentarmos passar essa fase mais complicada, e aí depois nós vamos ver como que vai abrindo, a gente sabe que todo mundo sofre com isso, comércio principalmente, comerciantes da noite principalmente, mas nós sabemos também que aonde tem bebida e música, é aonde acontecem mais aglomerações. a gente sabe que 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 a